Oh meu bem, os meus cabelos não Devem servir, para impedir o nosso amor Oh meu bem, a cor da minha pele também Não vai impedir o nosso amor Diga pros seus pais, que nada queremos Diga pros seus pais, não vou me incomodar Só queremos desfrutar, desse nosso amor Já que podemos sustentar Sem danos, sem traumas, sem sacrifícios E então... Vem amor, querida Vem amor, querida Vem amor, vem mais dar-lhe E então... Vem amor, querida Vem amor, querida Vem amor, querida Vem amor, vem querida Vem amor, querida Sem danos, sem traumas, sem sacrifícios E então, vem amor, querida Vem amor, querida Vem amor, querida Vem amor, vem mais carne E então, vem amor, querida Vem amor, querida Vem amor, querida Vem amor, vem querida Vem amor, querida